E aí galera, bom ver todo mundo hoje hein, saudável, que a gente sabe aí que o meteoro tá aí né galera, então vamos viver, todo dia eu vejo no Facebook, meteoro vai cair, meteoro vai cair, e não cai né. É no lado cara que você fala, você fala todo dia nesse microfone, você está falando na frente, de lado, e aí? Aí pô, pra mim não precisa falar, quase nunca. Solta um tema aí Tony, o que você quer de monólogo aí? Diretora de colégio no Canadá pode perder o emprego por ser metaleira. Diretora de colégio no Canadá pode perder o emprego por ser metaleira. Olha, então vamos lá galera, vamos rir, porra, é isso. Professora pode perder o emprego porque ela é metaleira né, aqui no Brasil você precisa ser metaleiro pra ganhar esse emprego, porque né, vocês sabem do que eu tô falando, metaleiro já é sinistro e aí você sabe lidar com a rebeldia né mesmo. Bem, você sabe que esse nosso patrocínio do Bulger depende um pouco de você mandar bem nesse monólogo aí. Então vamos lá porra, e aí talvez dependa também de você, quem não atrapalha já ajuda, você já ouviu esse ditado? É um ditado famoso aí, que é repetido por vários dias, várias vezes né, durante a história. Vamos lá Tony, manda outra aí. William Shatner foi ao espaço pela SpaceX. William Shatner, sabe quem é William Shatner né? Não, não. Foi pro espaço de verdade pela SpaceX do Elon Musk. Isso mesmo, William Shatner né, indo onde nenhum homem jamais foi, certo? num foguete do opressivo Bezos que está destruindo a humanidade, onde nenhum homem jamais foi, né? Porque, vou te falar... Vamos rir, cadê a piada? Não, vamos rir não, vamos rir não, isso é um assunto sério, entendeu? Vamos respeitar os trabalhadores, entendeu? Porque as pessoas trabalham e elas precisam de condições legais pra realizar os trabalhos, entendeu? E é, isso não é brincadeirinha não, não é pra rir, entendeu? Aqui é eu falando, vamos abrir um parênteses nas risadas e falar sério por um minuto, tá? Um dia em breve, stand-up do Bento Ribeira hein pessoal, já compro os ingressos aí, hein? Deixa eu ver se o Tony mandou mais alguma aqui. Com recorde negativo de audiência, Luciano Huck acelera reformas. Desculpa, fala de novo Tony, que eu não escutei nada. Com recorde negativo de audiência, Luciano Huck acelera reformas. Não tô conseguindo escutar o que o Tony tá falando, cara. O que você tá falando enquanto ele fala. Claro, né? Tu te gosta de tomar a luz no interrogatório aqui, cara. Você quer fazer ou não? Eu entrego, velho. Você quer os códigos nucleares? Eu falo, pô. Eu falo qualquer coisa, cara. A bomba tá escondida lá, né? A bomba tá lá, cara. Uma professora de Lima Duarte, Minas Gerais, ao comprar pela internet um telefone celular pra presentear sua filha, recebeu uma barra de goiaba no lugar. Uma professora comprou um telefone e ganhou uma barra de goiaba no lugar. Isso. É uma nova marca que tá rolando aí, cara. A goiaba Apple. Porque é a fusão, né? Da Apple com a goiaba. Porra, cara. Não aguento mais, cara. Sabe o que acontece? Eu não gosto de stand-up, entendeu? Eu gosto de stand-up e é chato, chato. Fora Dave Chappelle e, sei lá, algum outro. Porque todo mundo faz essa porcaria, né, cara? Então, eu não fui feito pra piado, ateia, ficar com piadinha sem sentido. Porque eu, na verdade, considero o humorista a casta mais baixa da sociedade, entendeu? Se é que dá pra dividir a sociedade por profissão, entendeu? Então, qualquer idiota chega na frente do microfone e... E aí todo mundo... Pô, é igual atuar. Vamos parar de fingir que esses trabalhos são difíceis, cara. Difícil é você fazer uma cirurgia no cérebro de alguém, entendeu? Difícil é você construir um foguete, entendeu? Difícil é você... Sei lá... É... Entendeu? Construir um celular foda. É difícil só essas coisas, entendeu? Por favor, cara. Vamos parar de usar essa palavra gênio, cara. Pra descrever esses idiotas da sociedade que fazem um vídeo imbecil do TikTok, cara. E aí já são chamados de gênio, cara. Eu não aguento mais, cara. Se isso é o futuro, prefiro morrer mesmo, entendeu? Grande stand-up, cara. Parabéns. Solta a vieta aí, Tony. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Adeus. E aí? E aí?